Yo, normalmente vou entrar pra tirar o coração Proxunirico na improvisação Para que eu trago a que ninguém imagina Vou fazer freestyle, me lasando na piscina Me lasando na piscina Puga MC é um gajo aqui na rotacina A prova disso todos sabem o que eu tô a desfira É uma coisa, uma menzanha, isso se chama doutrina Doutrina, niga eu tô falhado Nigas só gritaram porque eu estou bem paulado Niga eu tô a rimar, nessa cena eu tô calado Niga eu tô a rimar, nessa cena eu tô paulado Ah, tô paulado Deixa só entrar com um chão cansado A prova disso todos sabem o que eu normalmente amo Me chamo porque eu deveria ser a ser cunhado Cunhado, tu não imaginas Puto já te disse, imaginas Puto nessa cena tu entrar bem cansado Niga já te diz por mim, mas eu fui ligado Fui ligado, eu tô atrofiado Puga MC, Luiz Atomino, a tia tá doer Mas esse freestyle simplesmente anda bom Porque MC deixa só mostrar um certo tom Tom, é assim que eu me inspiro Mandaram o rádio agora pra meu niga, Kadiro E eu reviro, o DJ já está aqui Eu sou bruxo, digo na verdade eu sou assim Eu sou assim É tanta inspiração que rappers vão me acusar Que eu patico a ti Mas o casto bate isso Tu estar aqui sempre é compromisso A prova disso, rappers é improvisar Quando a instrumental simplesmente tá pra parar Tá pra parar, eu Deixa essa mesma, DJ Tia Uh, 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 uh Pra te instrumentar eu circunciso Mato rappers que a verdade me improviso Hato com minhas timas porque, nigga, eu piso Niga já te diz, inédito a meta eu deslizo Eu deslizo Só vejo a sopra o meu piso Eu tô a matar esse rapper simplesmente não com navalha Simplesmente com um riso A prova disso Um gato aqui te escova Porque MC é o lado doce Eu vou rimar agora Vou entrar pra minha velha Vou rimar com brânia Que posto roupa termélia Niga já te diz, inédito a cena São típicas Das com essas camisas Parecem de risca-risca Né essa cena eu sou Spike Tori logo, niga, átima Minha camisa naia Chega I know I can't Engage o que chega Vongarão vai te cross them E aí Nós vamos protagonizar É assim É assim Tchau Tô liga porque simplesmente não quer as um desafio Numa baby do lado tá sentindo frio A minha rima não é A minha prova é de A minha prova é de Ah baby também Pôs do águia Oh A casa eu posso Pôs do águia Pôs do águia Pôs do águia Pôs do águia A tua alha parece que é Guardi laranja Oh Aí quem tem laranja Esse puto entrou aqui Bem bolado Entra na água Tu vai ficar sangrado Esse puto aqui não toma banho Ah Netaria em linha é o estanho Não É que na verdade eu mato Não é que eu morro Para ovo do munato Ah Não é que eu morro é para ovo do munato É isso aí Vamos lá Ok Jô Vamos lá voltar Simplesmente é pra lidar Enquanto esse navio Alguém não me molhar Eu tava sem parar E o fundo tá parado Minha menina novamente São anos de pra lidar Novamente Aqui me quer escapar Porque é porque eu quero aqui O projeto Kappa Onde é que está? Onde é que está? Porque eu preciso dar momento aqui Tanto para matar Para matar Para matar Enquanto o DJ tá ali a mesturrar Essa zana aqui também não falta Quem vai querer pegar a caramba que fanta